O que é a questão 90? Acumulando-os durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que se pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza do ambiente aquático contaminado, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados nas águas. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas cresceram de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. Bom, beleza, muito bom isso. A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado. Por quê? Então, a gente sabe que, por exemplo, os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo de animais geram íons minerais. As algas, durante a sua fotossíntese, produzem vários tipos de compostos orgânicos, utilizando a água, dióxido de carbono e minerais e vão liberar, no final, o oxigênio. Bom, essas algas são gente boa, né? Então, pensando nisso, a gente vai aqui para a letra D. As algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo de animais, durante síntese de compostos orgânicos e liberam oxigênio para o meio ambiente. Então, para quem fala, oh, floresta amazônica produz oxigênio. Quem produz oxigênio são as algas. Então, vamos dar valor às meninas. Os animais eliminam metais pesados que são usados pelas algas para a síntese de biomassa. Não. Era de síntese de biomassa. Os animais fornecem escritas orgânicas nitrogenadas que são transformadas em gás carbono. Não são transformadas em oxigênio. As algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais e eliminam o gás carbono na fotossíntese, usando na respiração aeróbica. Não. Não é o gás carbono. Ela libera oxigênio. E a letra E. As algas aproveitam os resíduos do metabolismo dos animais e, durante a cumissíntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente. Não. As algas trabalham com a fotossíntese. É? Não. Então, não tem nada de cumiossíntese, não. Tá? Então, aqui tá errado. Letra certa é a D. Então, tá aí. Ai, ai. E aí, gripão. Peguei o gripão. Peguei o gripão. Hoje ela tá na questão 80. Peguei o gripão. E agora que ela se manifestou, hein? Muito bem. Tão grande que essa prova. Deu tempo pra eu pegar, quase que eu saarei antes do fim da prova. Tá? Então, muito bem, pessoal. Depois eu vou fazer um comentário geral. Espero aí poder ajudar vocês, incentivar que vocês estudem pro Enem, pra que vocês tirem notas boas, tá? Parabéns só por estar estudando, procurando, correndo atrás. Tenho certeza que vocês vão alcançar o objetivo. Hoje mesmo eu recebi aí uma mensagem aí no meu canal do YouTube de um colega que passou no concurso, né? Estudou pelas minhas videoaulas todas aí da matemática financeira, curso completo de matemática financeira. E passou no concurso aí dos bancos, né? E tava muito feliz, né? Então, espero que vocês estejam felizes também daqui uns dias quando tirarem uma boa nota no Enem. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.